O entusiasta do mercado de bom milhares, vocês já me viram apresentando milhares de casas, mais de mil casas, então essa aqui eu vou fazer de um modelo diferente, vou explicar para vocês a diferença dessa casa na qual nós estamos, para uma casa que foi comprada, como eu posso dizer, nova, primeira locação. Estamos numa casa que os moradores moram aqui há um ano e meio, ou menos, estou falando um ano e meio de comprada, mas foi feita a decoração e não se mora aqui há muito tempo. Então é uma casa completamente nova, tem uns detalhes aqui que eu sempre falo em alguns vídeos meus, vocês que acompanham, então vão observar que isso é falado, nós estamos numa casa aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, um dos polos que mais crescem aqui na Barra da Tijuca, então nós temos uma casa com lazer na frente, com 300 metros de terreno, 350 metros de área construída, nós temos três pavimentos, pavimento térreo, pavimento, o segundo pavimento das suítes e nós temos o terceiro pavimento que também pode ser as suítes. E aqui nós temos uma casa com o lazer na frente, como vocês podem ver, quem domina a casa é uma criança, eu tenho até o John, a criança que mora aqui tem dois anos, então temos lá pula-pula, nós temos aqui o quarto dele que é uma graça, um arraso e nós temos aquele terceiro pavimento que eu sempre falo que pode ser feito, uma maravilhosa brinquedoteca. E assim como eu vou fazer algumas narrações aqui, essa casa tem placa solar e muito investimento que foi colocado para morar. Um deles é aqui, foi feito uma mini prainha, um mini deck aqui, justamente para a criança poder brincar. Então você que tem criança, geralmente essa piscina para uma criança de dois, três anos é funda, então a dona fez uma, está vendo aqui, tem um deckzinho, uma mini prainha. aqui embaixo. Nós temos esse espaço todinho para a molecada correr, nós temos o padrão de sauna, temos o padrão de banheiro externo. Observe que os revestimentos são muito lindos e super novos, claro, um ano e meio de moradia. Agora, a brincadeira começa aqui, porque pergolato que foi feito com esse vidro. Nós temos aqui essa varanda gourmet. Lembrando que essa casa, como ela é porteira fechada, então tudo que vocês estão vendo aqui vai ficar na casa. Os ventiladores, a mesa de jantar, as banquetas, o conjuntinho de decoração aqui de adorno na lateral. Agora, o mais interessante que eu vi nessa casa, quando ela estava à venda nova, e quando eu entrei aqui, eu falei, nossa, vocês alteraram bastante, hein? E isso é bacana para você que vai comprar agora. Porque olha só, esse gourmet. Um gourmet que ele fica completamente arrumado, você consegue receber aqui bastante pessoa. Foi por isso que foi feito esse pergolado para a varanda aumentar e você ter um uso ali de uma maneira mais confortável um dia de sol, de muito sol, um dia de chuva, um dia de vento, isso, tudo. E aqui, olha, olha essa sala aqui. Essa sala foi uma das coisas que eu fiquei mais maravilhado com ela, porque nós temos aqui a vista da entrada da cozinha até lá atrás, a área de serviço. Vou pedir para o Renatinho vir por aqui, ó. Por quê? Olha, eu quero vir direto nessa cozinha. Olha o que foi feito nessa cozinha aqui, gente. Aqui era um espaço que a pessoa poderia fazer um quarto térreo ou, né, talvez uma dependência. Então, a pessoa tirou a parede daqui, abriu tudo isso aqui, vai por ali, Renato, e conectou com a cozinha. E aí ficou nesse espaço grandão aqui, ó, olha só. Nós ficamos com uma cozinha, com uma circulação. Imagina se você não tivesse aqui, se aqui fosse parede. Se aqui fosse parede, aqui, você não ia ter, você ia ter, né, olha só, uma boa cozinha, ok. Porém, com a circulação, olha só, tudo novinho, os armários todos novos, olha aqui, os vidros refleta. Nós temos iluminação em cima da madeira. Nós temos aqui, ó, essa bancada toda branquinha. Revestimento aqui vai até a parte da madeira. Nós temos aqui revestimentos novos. Porém, o tchan de ter aumentado aqui, ó, nós ganhamos mais armários, que ficou a cristaleira, ganhamos uma zona de copa com as banquetas. E aí, ó, daqui, olha só, da tua copa você olha toda a sua casa lá. Você tá vendo lá o pula-pula lá atrás. Que aí você tá vendo o quê? Sua família, a criança brincando. E muitas casas não tem isso. A pessoa tá numa casa, tá na cozinha, não consegue ver a parte da frente. Isso não é bom. Então, essas mudanças aqui foram uma das coisas mais interessantes que foi feito. E uma outra legal foi que... Aqui na parte de trás, cobriu, igual foi feito lá no pergolado da frente. E aí ficou um espaço pra uma academia, um crossfit, uma academia, mais a área de serviço. Aqui, nós ficamos com a dependência, virou guarda-treco. Mas é uma dependência, banheiro da área de serviço, que dá o suporte à dependência. E temos esse espaço aqui, ó. Que, claro, aqui ficou a parte da bagunça. Mais um espaço, a casa com corredor circular. Toda essa área aqui que você esconde, varal, caixa, vassoura, mais essa parte de academia. Lembrando que nós ficamos com aquela parte toda da frente. Agora, mostra daqui, Renato. Exatamente daqui, ó lá. Daqui, você tá na área de serviço. Tá malhando aqui na parte de trás, você vê o portão da entrada e a piscina. Então, são esses detalhes que fazem toda a diferença. Agora, pra você sair de uma casa nova, sem armário nenhum, e você chegar no nível dessa aqui, gente, olha, bota dor de cabeça, bota muita criatividade, bota tempo e muito investimento. Não sei se vocês observaram. Nós passamos por uma adega embutida. Nós passamos por um lavabo. Esse espaço aqui foi colocado, esse adorno, e isso aqui dá um aconchego na casa. Na parte da sala que eu passei direto aqui, ó, foi feito dois painéis. Esse painel maravilhoso, com iluminação, e o painel da televisão. Olha lá, toda iluminação em volta, fora essa bancada aqui, que foi feita atrás do sofá. Lembrando, nós temos aqui um campeão, que é um morador de dois anos de idade. A casa vive sempre assim, arrumada. Então, foi colocado menos a parte de adornos em pé, justamente por causa da criança. Essa criança mexe muito, e a parte da bagunça, de brinquedos, ficou tudo lá no sótão. Então, assim, é uma casa muito interessante, porque você não encontra uma casa com esse estilo no mercado. Ou você vai encontrar uma casa que está nova, sem armário nenhum, sem mudança nenhuma, você vai ter que fazer tudo. Ou você compra uma casa que já tem dois, três, quatro, cinco anos de uso. Essa casa aqui tem, gente, sei lá, um ano de uso. A casa está muito nova, muito, 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 muito nova. Eu não vou ficar falando mais da parte de baixo, eu vou subir agora para fazer a apresentação da parte de cima. Vamos lá? Olha só os detalhes, gente. Nicho na sala. Na sala, não, nicho na escada. Mais nicho na escada. E aqui, eu vou começar pela suíte da criança, porque é a que eu sou apaixonado. Olha que suíte cheia de mimo, gente. Aí, as paletas de couro. Azul escuro, cinza, cinza claro, branco. Tonalidade de branco, verde, rosa, um desenho bacana. Aí nós temos, aqui, marcenaria na parede. Temos o armário da criança, olha aqui. Com nichos para o lado de cá e o armário, especificamente, para guardar as roupas. A caminha. Essa caminha é uma graça. Ah, meu Deus. Lembra do John? Olha o banheirinho dele aqui. Olha lá. Foi feito o nicho combinando para ficar tanto na parte de cima quanto o armário embaixo da bancada. Eu sou apaixonado por quartinho de criança. Aqui, nós ficamos com a suíte de hóspede. Então, aqui é a mais básica. Tem cama, ar-condicionado, armário e espelho aqui na suíte. Básica. Já viu que ela não é nem um pouco utilizada. Olha a diferença com a escada, com a iluminação, como é que fica mais bonito. Olha só. Aqui você ainda pode alterar, botar um papel de parede, botar uns adornos, uns quadros. Você consegue ainda dar um tchan. Aqui, que eram duas suítes. Tinha uma porta aqui e uma porta aqui. Tirou-se a porta daqui e voltou-se a porta para cá. Aqui ficou o closet, porém você consegue transformar em suíte. Gente, esse formato está maravilhoso. Porque você ficou com um closet, poxa, bem grande, com acesso para a varanda que eu vou mostrar lá da suíte master. Da parte da suíte. Então, aqui. Um closet bacana, confortável mesmo. Iluminação no teto, dois tipos de iluminação, iluminação atrás das madeiras do closet. Ficou bem confortável esse closet. Na minha opinião, um casal que pega esse formato fica com uma casa mais interessante. Aqui, esse banheiro não foi mexido, porque é o banheiro do closet. Agora aqui, por ter ficado o closet ali, aqui ficou só o espaço. Fica aí, Renatinho. Aqui ficou só o espaço de cama. Então, botou a maior cama possível, botou madeira, marcenaria ao redor de todo o quarto. Colocou os marmos detalhados ali em cima. Iluminação no teto, iluminação na cabeceira. Ficou bem bacana. Atrás do Renato, nós temos uma penteadeira. Olha que bacana. São tantos detalhes. Você vê, imagina você pegar uma casa nova e você transformar ela na decorada. Tem muito cliente que até faz, mas não tem dor de cabeça, não tem cabeça. Para tanta dor de cabeça, não tem esse time. Aonde, Renatinho? Mostra o salão de banho, Renatinho. Chuveiro no teto, banheira de hidromassagem. Então, essa configuração da suíte com o closet na suíte do lado, inclusive ficou-se com dois banheiros, né? De repente, o casal que gosta dos banheiros separados, você tem essa oportunidade de fazer. E aqui, nós temos uma varanda que você pode, inclusive, fechar e fazer aqui um espaço de leitura, um espaço de yoga, integrar para a suíte. E nós ainda ficamos com uma vista bem bacana. Bem bacana daqui, ó. Vista livre, uma vista bem confortável. Olha só, novamente, essa suíte. Então, nós temos vários momentos da casa muito bons, né? Um deles é a sala, o outro deles é a cozinha, o outro deles é o quarto da criança, o outro deles é a suíte master. E agora, nós vamos diretamente lá para o sótão. E aí, no sótão, novamente, iluminação na escada. Isso aqui parece bobo, né? Mas, gente, chatinho para fazer. Você escolhe a tonalidade, faz o furo, você erra. É enjoadinho de fazer. É enjoadinho. E lembra que eu mostro, Renatinho até brincou comigo. Caramba, Amílio. Até que, enfim, fizeram uma brinquedoteca real no sótão. Porque nós temos, vai lá para o final, Renatinho. Todo esse espaço aqui, olha só, que não é pouco, de brinquedoteca. Foi colocado nichos em madeira, que é o espaço da criança. Lembrando, nós temos um banheiro. Fica aí, Renatinho. Nós temos um banheiro com chuveiro aqui, um banheiro completo. O que isso tem a ver, Amílio? Você consegue fazer daqui, olha, uma suíte. Ou uma suíte master. Ou dois quartos. Ou sala de vídeo, mais escritório, mais suíte. Ou mantém a brinquedoteca. Ou diminui a brinquedoteca. E você tem mais um quarto e mais um escritório para o lado de cá. Uma infinidade de possibilidades. Então, assim, é uma casa muito interessante. Vai vender rapidinho. Aproveita. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Até a próxima casa. E tchau! Gostou desse vídeo? Já deixa o seu gostei. Ative as notificações. E lembre-se, se inscreva no canal. Ah! Temos outros imóveis similares a esse. Vou deixar o link aqui na descrição para você visualizar. Até logo! Tchau! Tchau!